Longe de você, já não havia mais motivos pra viver Todas as coisas que eu falei, fui sem querer Ei, você deve entender, perdoar Sem você aqui, a minha vida foi tristeza e solidão Todas as noites me arrumei pra te esperar Mas sabendo que ia ser em vão Agora você vem, de surpresa Voltei para ficar, minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer, e nunca vai morrer Enquanto eu viver Amor, nem posso acreditar Você aqui comigo, me amando outra vez Todo esse tempo que eu chorei Sentei você, já chegou a hora de esquecer Você voltou pra mim De repente, voltei para ficar Minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer, e nunca vai morrer Enquanto eu viver Enquanto eu viver Minha vida é com você aqui E a grandeza desse amor vai aumentar a cada dia E nunca vai morrer Enquanto eu viver Você amou você e eu Obrigado